Música Homenagem importante para o vigilante Lucas Sabino sobre o trabalho que ele efetuou enquanto estava de serviço ele impediu a ocorrência de um feminicídio teve uma ocorrência onde foi solicitada a presença dele no local de trabalho e ele com muita prontidão esteve e viu uma cena que o marido estava agredindo a esposa e chegou lá e já estava até com a faca em mãos, ensanguentado certamente iria ocorrer um feminicídio, um assassinato ali e ele com muita prontidão realmente, muita eficiência ele conseguiu dominar esse agressor e resolver a situação até a chegada da Polícia Militar Importante a segurança privada mostrar e enaltecer esses profissionais da segurança privada pois eles estão em todos os lugares, em todos os ambientes é um braço da segurança pública e cada dia mais a gente tem que valorizar esses trabalhadores e valorizar esse segmento então por isso que essa homenagem é importante saudável para o segmento saudável para todas as pessoas que envolvem segurança pública e é merecido para o Lucas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL